Descubra seus privilégios. Abaixe um dedo se já te insultaram usando sua cor. Abaixe um dedo se alguém já atravessou a rua pra evitar passar por você. Abaixe um dedo se você já sentiu medo ao ser abordado por um policial. Abaixe um dedo se você nunca foi... Galera, vamos nos prevenir contra o coronavírus. Fiquem em casa. Abaixe um dedo se você já sofreu bullying só pela cor da sua pele. Abaixe um dedo se já recusaram te atender por causa da cor da sua pele. Abaixe um dedo se você já teve que ensinar ao seu filho como não ser morto pela polícia. Hoje eu entrei em call com o Lucas Emanuel. Na verdade, esses dois cancelamentos que vieram na última semana são os dois... Exatamente os dois cancelamentos que eu tive um ano atrás. Então, tipo, eu posso considerar a pessoa mais cancelada de repetida? Maybe. Quatro cancelamentos. Mas sendo que dois deles foram repetidos... Mas eu acho que, na verdade, é porque em algum momento bate uma inveja. Ou mesmo uma falta de reconhecimento do cara estar há cinco anos fazendo o que está fazendo. Do nada está ganhando dinheiro. Trinta, quarenta, cinquenta reais por dia fazendo live. Tanto que eu fui banido no TikTok. É, olha... Você é a primeira pessoa a saber. Ah, você foi banido de lá. Eram críticas em relação ao quê, você acha? Na verdade, assim... Eu sempre gostei que o povo falasse mal. Nunca tive gente aplaudindo o meu trabalho. Guys, eu preciso dizer que a gente finalmente conseguiu encontrar um ser humano mais ovudo que o Jungle Book. O cancelamento, ele está sendo por causa de uns TikToks que você fez, né? Você quer ver aqui comigo? Eu estou pensando em ver para ver o que você fala sobre... Esse aqui foi tu respondendo hater, né? Não, na verdade, isso aí é aquele lá que o povo está me autodeclarando racismo. Vamos ver. Abaixa um dedo se já te insultaram usando sua cor. Já te insultaram usando sua cor, velho? Como assim? Caso é assim, ah, chamar de palminha, tu branquia, ela, só coisa assim. Really, nigga? Você já foi seguido numa loja sem necessidade também? Já, já fui tanto que fui espancado dentro de uma loja por um odiador no ano passado. Ah, foi por um hater? Foi. Ou um louco que sabia quem eu era e autodeclarou que tinha ódio de mim. Mas é porque você é uma figura polêmica, né? Você fez isso acontecer também, de certa forma, não? Espera aí, quê? O quê? Tudo bem, mas eventualmente eu esperava isso numa rua, à noite, mas não dentro de uma loja nacional. Olha os papos dos caras. Já foi abordado por um policial, por quê? Já, na saída de um jogo, a Social tem uma cadeira melhor e tem arquibancada que é sentar na pedra. Deu aí uma briga na arquibancada, tem um público maior, e eles invadiram a arquibancada da Social, que era um caso, uma arquibancada mais cara. E daí, quando foi enquadrado, enquadraram eu junto. Só que, por sorte, o meu vizinho, que era policial, estava comigo na arquibancada. E daí ele, ô, ô, aquele ali não. Pega os outros, mas não pega ele não. Eu tava na área dos ricos da arquibancada, chegou polícia pra bater nos pobres, achou que eu era pobre, mas meu vizinho falou, não, esse não é pobre, não bate. Descubra seus privilégios. Descubra seus privilégios. Descubra seus privilégios. Descubra seus privilégios.